cancelei tudo que a gente ia fazer hoje nossa senhora o que mais irrita uma na outra vou passar todos os dias na frente da sua casa você não vai estar aqui você vai falar que grossa não achei mais uma coisa que me irrita na raquel ainda pode bom dia gente bem vindos a um vídeo novo aqui no canal começando o vídeo com os nossos amigos vizinhos e as crianças estão na escola eu decidi ligar a câmera agora porque a gente está a gente está assistindo os vídeos que as crianças assistem no youtube a gente tem um vídeo que eu até que achava fofo só que eles estão bloqueando o canal a gente tem uma discussão sobre esse vídeo porque é um vídeo americano com uma musiquinha e esse vídeo fala que eles não podem falar com estranhos que é para ligar a polícia se um estranho vir falar com você para gritar fogo fogo aí eu falei bom a mensagem é fogo fire fire falei a mensagem é boa né que eles não podem falar com estranhos só que aí eles têm razão eles falaram que não desse jeito as crianças o jeito que eles que eles passam essa mensagem e de uma forma muito clipe muito assustadora é as crianças acabam ficando com medo de pessoas todas as pessoas que eles não conhecem nem conhecem conhece 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 acabei de acordar quer dizer não é verdade já tô acordada faz quatro horas é mas enfim então a gente tá todo mundo tá todo mundo bem do seu os vídeos que normalmente as crianças assistem e bloqueando as contas que a gente não quer saber que eles tenham acesso eu tava falando para beia eu quero que o itai assista filmes na disney né coisa fofa porque no youtube a gente não tem muito controle né sobre o que aparece para eles assistirem o que é que eu tenho que fazer mesmo a é pra ótica medir as minhas lentes para levar para portugal eu não quero ficar de óculos em portugal então tem que resolver isso enfim seja bem vindos esse vídeo é e eu queria saber de vocês mamães o que vocês deixam e não deixam as crianças assistirem como é que vocês filtram isso muito interessante também porque eu acho acesso a telas super ok em moderação óbvio mas aí é legal tem um certo controle né do que que eles que que eles conseguem assistir que que você vai ganhar que que é é iogurte com ameixa gente ela eu dei ontem pela primeira vez e fez super efeito ela fez dois cocôzões e ela adorou porque aí o iogurte né fica bem docinho por causa da ameixa é ameixa seca humm delícia filha é bom né ainda tem a pele pele da ameixa a casquinha né ela tá mastigando a casquinha pegar a aguinha dela bom pessoal cancelei tudo que a gente ia fazer hoje porque é a galera tava afim de lanchar o que é legal também né que eu tinha alguns compromissos que eu cancelei a ótica cancelei como eu falei todo mundo tava com vontade de se juntar já que os meninos estão na escolinha hoje só a tira que vai junto é e lanchar então a gente vai para um restaurante aqui perto sendo de bem gostoso já não tive faz um tempão pra gente tomar um café conversar curtir o nosso as nossas últimas semanas juntos né porque daqui a três semanas eles já vão viajando viajando não se mudando ela adora essa boneca lila pra vocês que perderam esse vídeo bea e família estão voltando para o brasil então vai ser o fim vai ser o fim da nossa amizade não vai ser o fim dessa dessa convivência juntos né obviamente não vai ser o fim da nossa amizade né gente tô brincando chegamos que que aconteceu beatriz olivier que que aconteceu o site está falando que é só sentar com ela não é um rolo a beatriz está tentando justificar o que aconteceu ai gente eu vou sentir saudades disso gente vou sentir saudades bom pessoal estamos aqui no blues vamos entrar né o cheiro está maravilhoso cheiro nota 10 a cara dos bolinhos também nota 10 o balanço eu tenho que vir para cá com o itai gente já tive aqui balancinho bem agradável chover eu gosto da vibe desse lugar tudo coloridinho aí tem um cantinho aqui para criança é ainda tem olha que legal tem brinquedinhos e isso é que eu gosto quando tem várias áreas diferentes tem sofá tem banco aqui ó fofinho follow us on instagram gostei olha tio sitz foi buscar um brinquedinho pra cheira ai meu deus ai meu deus então lanchar com ilan e bea é assim ó eles já estão criticando o cardápio mas todo mundo pediu alguma coisa lá estão as nossas bebidas cheira tá contente e aí oba o meu cafezinho bom vizinhos cheers saúde ai gente saúde nossa senhora meu deus olha aqui esse aqui é o meu o do sitz ele sempre pede um avocado toast o do ilan foi errado gente mas que lindo o seu deixa eu explicar uma coisa é sempre assim para as pessoas que são mais críticas as coisas vem errado ou vem ruim eu já estou acostumada com esse padrão então se o ilan teve que retornar o prato B vamo ver o meu como é que vai eu tô pegando todos os ingredientes só um momento por favor deixa eu ver qual que é esse qual que é a dor o meu marido fica louco louco quando eu completo quando eu reclamo da comida me desculpa tá demorando demais gente tava querendo uma reação com licença tá faltando sal plantação ele é que só o ilan não vai gostar ele gostou não não tá ruim não eu achei um pouco sem graça eu vou comer o meu coração olha que bonitinho tomatinho engraçado né a gente tá aqui sentados tomando café curtindo a nossa tarde sem crianças e a conversa é sobre as crianças sempre assim e agora a gente tem que marcar e agora a gente tem que marcar ó a gente tá tentando achar um dia sem as crianças pra continuar esse papo gostoso porque com o itai e com o no a gente realmente não consegue acabar uma conversa e o sítio falou que vai chover então a gente tem que ir pra casa olha olha quem tá na cadeira do itai é a cadeira do itai gente na verdade essa cadeira tá um pouco grande né mas o café fica bem pertinho de casa e o ilan queria ver se ela cabeirinha e cabe obviamente cabe né mas realmente cadeirinha é só pra partir de um ano pouquinho grande ainda bom ilan vai pro trabalho sítio e bea vão pra casa também de moto mas ele vai me deixar em casa antes olha eles aí na frente acabei de chegar em casa tira está dormindo dormiu dentro de 5 minutos belezinha e eu tenho dois recebidos um recebido pago e outro recebido que eu não sei o que que é então eu vou abrir com vocês pra gente dar uma olhada um é do Douglas que é uma parfumaria é que fica na Europa pensei que eu via cheiro deixa eu ver ah eu já tinha recebido esse daqui do Douglas semana passada não foi esse produto mas dessa linha olha só que interessante não sei muito bem o que que é é pra pele madura né obviamente eles mandaram pra pessoa certa é um serum serum como é que se fala isso em português serum né aí eu tenho que ver como é que funciona muito legal obrigada Douglas vou testar e aí eu conto pra vocês e aí o segundo recebido pago é o maiô o maiô o maiô pra Portugal que eu não sei se em Portugal em setembro ainda vão ter acredito que sim né porque no algarve sempre é quente vão ter maiôs e biquinis pra eu comprar então eu quero já ir com dois maiôs garantido que eu vou conseguir usar e aí de repente se eu achar alguma coisa legal por lá eu compro eu comprei dois em tamanho diferente então é o mesmo maiô tamanho diferente eu não faço a mínima ideia qual o tamanho que eu tenho dessa marca comprei numa loja chamada Otto e eu achei o maiô bonito ó combina com a minha blusa né deixa eu tirar minha blusa pra vocês terem uma ideia ideia do maiô ah a marca é Bruno Banani vocês conhecem né uma marca um pouco mais antiga e não foi barato esse maiô foi 60 não 70 euros gente nunca que eu pago isso no maiô mas de repente vale a pena comprei em tamanho 40 e 42 eu acho que o 42 parece ficar um pouco grande em mim daqui a pouco daqui a pouco eu vou vestir ele pra vocês terem uma ideia tá gente eu sei que vocês querem ver o maiô esse aqui é o tamanho 40 é eu acho que 40 é o meu vamos lá vestir pra ver como fica o que vocês acharam eu gostei eu achei ele bonito só que eu acho que eu posso pedir ele num tamanho menor porque eu acho mais bonito quando ele fica um pouquinho mais cavado eu tô toda eu e as minhas manchas que eu passei aquele alto bronzeador e não passei aqui em cima eu só passei na parte de baixo então aqui dá pra ver que tá manchado mas ninguém eu não tava com plano de mostrar essa parte da minha perna mas enfim é esse o maiô gente eu gostei porque olha o detalhe aqui que lindo deixa eu tirar isso daqui ó bem bonito gostei do da estampa não ficou muito brega porque essa estampa às vezes fica um pouquinho né só que isso tem que ir mais pra baixo é assim assim pronto gostei só que eu vou ver se eu peço um tamanho menor vou pensar eu já esse daqui que eu acabei de mostrar pra vocês é o tamanho maior esse daqui é um pouco menor e esse ficou perfeito aquele outro realmente tava mais soltinho nos peitos também esse ficou perfeito amei vou levar pra Portugal e aí a parte de trás tá bem ok também não fica muito cavado então se você estiver procurando um maiô ó detalhe aqui que eu gostei também esse daqui é o tamanho 38 tamanho 40 ficou largão demais mesmo bom estamos aqui de boa quer dizer era pra gente estar de boa Shira acordou mas ela tá ok assim ela tá resmungando resmungando na cama só que ela dormiu 15 minutos então não vou tirar ela ainda da cama né se ela ainda estiver acordada daqui a 15 minutos eu tiro vou ter que dar a chance pra ela dormir porque senão vou ter uma bebê muito chateada que ela não dormiu quase nada e aí eu tô aqui com a Bea e eu falei pra ela é que hoje seria legal a gente responder umas perguntinhas que vocês estão me pedindo né lá no Instagram e no outro vídeo vocês também ficaram curiosos né em saber várias várias coisas sobre a Bea sobre nós e já que os meninos estão na escolinha eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e a gente vai responder você abriu? quando? abri, marquei você hoje? Beatriz é a Bea tá prestes a liberar o primeiro vídeo dela no YouTube vem aqui que o pessoal não tá te vendo mas você do nada sentou no chão não, é que senão você não aparece como é que é pra eu sentar no chão também então é pra vocês que estão muito curiosos em ver o primeiro vídeo da Bea ela não tem canal quando ela tiver eu vou compartilhar não, o canal tá lá eu só não divulguei ainda não, então aí quando o primeiro vídeo tiver no canal eu conto pra vocês desculpa se eu tô com chiclete na boca, tá? ok quando foi que você abriu essa caixinha? ai Bea, tudo bem tudo bem que você não me acompanha no Instagram aqui, pera, foi ok faz uma hora faz uma hora que eu queria umas perguntinhas né e já tem? olha, tem algumas uau ok ok vamos lá quero ver ai você que e vamos responder em toda honestidade tá ok, primeira pergunta muitas pessoas querem saber como é que você conheceu o CITS como eu conheci o CITS? essa história, esse babado como é que você conheceu o seu marido? não tem nada de babado ele era meu aluno na academia simples assim foi assim que se conheceram ah esse daqui é interessante o que mais irrita uma na outra? ai por onde começar? eu lia essa pergunta quando eu tava no carro ai eu fiquei pensando ai você já teve tempo pra pensar tive um tempinho pra pensar então vai, então começa você então no primeiro momento eu sinceramente não conseguia pensar em nada a Shira lá esmungando daqui a pouco a Shira vai estar aqui entre a gente não consegui pensar em nada ai eu pensei um pouquinho mais porque agora eu conheço a Bea muito bem né gente que irrita ela virou tipo mas você sabe que eu acho que eu já sei o que que é vamos ver se eu penso na mesma coisa o que que você acha que é? não fala e eu te falo se era isso que eu não penso é? então não pode mudar o que me irrita na Bea, que eu sou sincera né é que ela esquece dos compromissos sabia? era isso Cláudia sério? sim, sim sério? então você sabe, ela esquece dos compromissos que eu já falei pra você, anota na sua agenda e as vezes eu anoto, mas ai eu não olho a agenda gente, é muito chato é, eu sou um pouquinho atrapalhada é, e ai as vezes ela esquece que ela tem uma aula pra dar e sai correndo de casa não, mas calma, não mas isso é muito raro ok, aconteceu umas duas vezes já aconteceu, mas não acontece mais não, mas esse negócio de compromisso é, as vezes, depende do compromisso o aniversário do Itai é, tipo essas coisas irrelevantes eu perguntei pra você e ele diz quando é mesmo? gente, eu falei pra ela B, você anota? agora na sua avó anota é, não não tinha anotado eu realmente sou um pouco atrapalhada e você? estou trabalhando nisso o que é que você não teve tempo muitas sacanagens porque eu não tive tempo pra pensar verdade não tem muita coisa né, eu entendo pelo amor de Deus deixa eu pensar que irrita que irrita você tem que ser honesta eu fui honesta mas, nossa, isso te irrita a tal ponto? não que irrita é uma palavra forte é não me irrita com a Raquel não tem mais nada do que só isso que me irrita assim que me incomoda e nem isso porque não acontece muito mas não, o que eu acharia legal é que a Raquel fosse um pouquinho mais aventureira a Raquel é um pouquinho sem graça sem graça assim com as coisas sabe? sem graça tipo assim ai, vai fazer uma coisa mais legal não sei o que é assim a resposta dela é assim aaaah ainda mais quando se trata de alguma coisa mais esportiva ou uma coisa que envolve uma adrenalina sim ai concordo ai, já ficou cansada Tá que é um pouco cansada Eu sou cansada, mas é um jeito assim Não, você tá cansada, eu sou cansada Ah, tá bom Eu acho que é isso, talvez Não, e eu sou muito medrosa Obrigada, mãe Minha mãe, por ter me dado essa característica Tô com o nariz meio entupido Você teve ajuda no pós-parto? Que tipo de ajuda? Uma rede de apoio? Uma rede de apoio Não, rede é uma palavra muito forte também Rede Compõe várias coisas Rede é quando tem várias coisas que compõem uma rede Eu tive a Kramzor Que é um sistema de alunão Que você tem direito quando tem filho aqui Que é uma enfermeira Que vem na sua casa durante uma semana A partir do momento que a criança nasce Pra te dar instrução Pra deixar você tomar um banho Pra você Eles ensinam algumas técnicas De como enrolar o neném Como quantidade de fórmula Se for o caso, dá Primeiro banho Então eu tive isso A minha mãe passou Uma semana aqui Ou duas Depois que o Noah nasceu Ela ainda tava aqui Então ela ia na minha casa Eu lembro que ela fazia mingau de aveia Não sei porque eu tinha tanta vontade De comer o mingau de aveia da minha mãe É... Mas eu tava muito debilitada Depois do meu parto E depois disso Quando o Noah tava com... Acho que a partir do primeiro mês dele Aí eu já comecei a deixar ele na minha sogra Algumas horinhas Na semana Mas sempre foi pouco Sempre foi uma vez na semana Às vezes Quando ele era bem pequenininho Que ele ficava uma ou duas horinhas Aí acho que era umas duas vezes Mas, gente Não Não tinha mamãezinha fazendo comidinha Não Não É tudo assim Se vira sozinha É isso aí O Noah começou a ir pra escolinha com... Um ano Um ano Duas vezes na semana Duas vezes Duas vezes na semana E ainda vai Então essa foi a... O pessoal tá te cobrando o relato do parto Relato do parto Que eu acho muito interessante você fazer Porque isso é legal É interessante É, mas não... Acho que é muito longo pra falar agora, né? É, não Agora não Tá bom Vale um vídeo Vale um vídeo Eu acho super interessante É... Planejam ter mais filhos? Não planejamos ainda A gente conversa sobre... O Noah também Não foi planejado Então vamos deixar na mão de Deus Pra ver se vem o segundo ou não Não, é... A gente conversa sobre Mas... Talvez quando o Noah for um pouquinho mais velho A gente quer ainda resolver... A nossa... Vida Questões A nossa vida As nossas questões É, aham Porque... Já... Esses últimos três anos já foram bastante... Perrengue Uhum Concordo Não, eu adoraria ter mais um Eu gostaria de ter mais um Só que aí eu falo pra Bea, né? Eu gostaria, mas eu não sei se eu vou sobreviver É... Gostar, eu gostaria, gente É muito, muito cansativo Mas eu... É a mesma coisa aqui É... Pensando a longo prazo A gente sabe Eu tenho convívio com a minha família Eu adoro É ter uma família maior E você ter parceria Depois Exatamente E companhia Depois E os primeiros anos são muito cansativos Mas é que é muito puxado Vocês me acompanham Vocês sabem disso Mas por um lado Não deve me impedir De ter agora Porque daqui a pouco Quando eu for mais velha Eu realmente não vou poder mais ter, né? Então se eu penso em ter Precisa já... É... Agilizar É o processo Então não sei, não sei Ainda não tô falando sim Não tô falando não Porque tem mulheres depois do segundo Que falam Não, fechou a fábrica Comigo ainda não tenho certeza se fechou Mas tô sem coragem Não, eu gostaria Mas ainda não sei quando É... Ih, nossa Tem muita pergunta Que você acha que você tem que abordar Mas não agora Porque senão... Como explicar para o Noah Sobre o veganismo Eu acho interessante também Que a gente tava falando sobre isso No restaurante Sim Você tem como... Falar isso rápido? Sim A gente... Tem algumas coisas Que ele nem sabe o que é Então algumas coisas são muito simples Porque não fazem parte da rotina dele Então, por exemplo Ele não sabe o que é a ideia De carne Ele nunca nem viu Ele nunca nem viu, eu acho Não É... Então ele nem associa carne Como... Ele não sabe o que é, primeiro E se ele visse Ele não ia conseguir ainda fazer essa conexão com o animal Porque ele... Pra ele são coisas separadas, né? Comida e bicho Ele não tem essa... Ele não sabe o que é Com os produtos de origem animal Como leite, ovo, queijo Essas coisas A gente às vezes explica Por exemplo É... Ah, esse... Esse... Sorvete Porque tem o sorvete à base de água E tem o sorvete à base de leite Eu explico de um jeito assim simples Eu não quero ficar também... Nem traumatizar e nem criar muita filosofia na cabecinha dele Porque ele ainda não tem condição de assimilar Mas o que eu explico é Que tem Porque ele vê muito, por exemplo, a Raquel Dando de mamar pra Chira Então ele sabe que o bebezinho Toma o leite da mamãezinha É... Porque é muito difícil Você fala Olha, esse sorvete Tem leite, né? É... Ele toma leite vegetal Mas eu explico pra ele Que existe o leite Que vem de um bicho De um animal Que é uma mamãe Que precisa dar pro bebê dele Mas que as pessoas Às vezes usam isso pra fazer Esses produtos Então eu jogo essa ideia assim, né? E ele nunca É... Contextou assim Eu explico Mas ele não Ele não insiste em querer Parece que Tem alguma coisinha na cabecinha dele Que entende É... Ai não é Né? Ele não... Ele fica de boa É muito bom Por mais que ele veja um chocolate É... Né? Ele come chocolate Mas um chocolate sem leite É... Se ele vê um que tem Ele fala também que é um chocolate Aí eu explico Olha, mas esse aqui tem Né? Então a mamãe Pega um Compre um outro pra você Ele não... Ele nem insiste Ele nunca fez isso É... Então não é... Só que O que a gente Tava conversando E é uma coisa que eu Passei a fazer É porque eu também Ele ainda não tá numa fase Onde É... É... Eu vou conseguir Fazer com que isso Seja muito estruturado Na cabeça dele Faz sentido Ele entende que Tem algumas coisas que ele come Algumas que ele não come Mas por exemplo Quando ele tá Ele adora panqueca E eu faço panqueca pra ele E quando ele veio aqui Uma outra vez O Ilan tava fazendo Panqueca com o Itai E ele falou pra Falou pra mim Que também queria panqueca Eu falei Não, experimenta Então Experimenta É... Eu já tinha O Ilan uma vez Falou Não, aqui nessa panqueca Tem uma coisa que você não come Que é ovo e tal E aí ele Um dia comigo Eu falei Não... Não... Eu não quis colocar Tanta filosofia Em cima De uma vontade Que ele nem assimila Direito ainda É... E vê o amiguinho Comendo E ele não Sabe? Porque isso cria também nele De repente Um trauma Ou algum... É... Eu ainda não sei Como isso vai se desenvolver Quando ele for mais velho E depende também muito Da criança, né? Sim Então ele Eu falei Experimenta Acabou que ele experimentou E eu sinto muito forte O cheiro do ovo Né? Então Eu acho que ele sentiu O gosto do ovo Ele experimentou Mas ele não gostou E ele não quis mais É... Mas eu dei a chance De ele ali Dividir o momentinho De que ele tava com vontade De alguma coisa Com o Itai Por exemplo Quando ele toma um sorvete Junto com o Itai Eles tem o cone O cone do sorvete Eu sei que leva ovo Eu acho Mas ele adora Essa ideia De segurar o sorvete Com o cone E não existe o cone Na sorveteria vegana O sorvete Ele é vegano A massa Mas o cone não Mas eu falo, gente Tudo bem, sabe? É... Aos pouquinhos Eu... Convivendo com a gente Ele vai entender O porquê Que a gente não consome Tal coisa Com o outro Com três anos Não tem nem como, né? É... Coisas como... É... Carne Isso ele nem sabe o que é Então ele... Ele nem... Ele nunca nem pede Porque ele nem sabe o que ele é O que é Inclusive bolinho vegano Que parece carne Ele já nem gosta de experimentar, né? Não é muito fã Não, é que são os substitutos de carne Que a gente come Que são as carnes fake, né? Que tem... A gente come Frango Que é o hambúrguer O hambúrguerzinho O schnitzel lá É bolinha de carne Coisas que parecem muito carne E hoje em dia Que tem aqui Essa tecnologia Que imita a carne Ele põe na boca Que ele nem gosta Porque não... A gente ainda come Porque a gente cresceu Comendo carne, né? Acho que deu pra ter uma ideia, né? É... É porque Com uma criança de três anos Você faz o que, né? Você acha que tá razoável E ao longo do tempo Acho que Você vai dando mais informação Pra ver o que que ele, né? O que que ele entende O que que ele quer Fazer Como é que você veio parar Em Amsterdã? Acho que eu já falei isso Em vídeo com você, né? Eu vim fazer Minha cidadania italiana Na Itália E não quis voltar pro Brasil Aí fui mochilando Em vários países Pra ver qual que eu gostava Gostei daqui Entrei no trem Não tinha nem onde morar Mandava Mendei mensagem no Facebook Pra saber se alguém Tinha acomodação Em algum lugar Aventureira, né? É o segundo nome da Bê E achei uma pessoa Que me recebeu por um mês Aí depois fui pra casa De outra pessoa E de outra pessoa E de outra pessoa Até achar a minha própria casa Com uma amiga minha Que também veio do Brasil E a gente morou juntas E aí foi isso E é engraçado, né? Que agora ela quer sair da Holanda Mas Três, quatro anos atrás Você gostou tanto Que você decidiu ficar Porque eu cheguei no verão Eu não tô entendendo Essa saída da Bê Eu cheguei no verão Ainda não tô entendendo Ah Nossa, gente Eu poderia ficar aqui Horas conversando com você Tem tanta pergunta legal Bê, não conseguiu levar a Raquel Pro crossfit? Não conseguiu Não vai conseguir Tão cedo assim Não, cross Pelo amor de Deus, gente O que vocês acham Que é o pior de ser mãe? E o melhor? O pior de ser mãe E o melhor? Olha Filosoficamente falando Não existe melhor ou pior Tem aquilo que você consegue lidar E aquilo que você não consegue lidar Boa resposta Boa resposta O que eu acho mais difícil de lidar Com certeza É essa abnegação O que é isso? Abnegação? Nunca ouvi falar Abnegação é você abrir mão Do seu próprio interesse e vontade Em prol de outra pessoa Ou de outra razão Então essa é a parte difícil É você abrir mão Das suas próprias necessidades Muitas vezes Por exemplo No fim de semana Eu tava com cólica Menstrual Resfriada Com a garganta estranha Nariz E aquela cólica Que eu tenho cólica muito forte E não tinha quem olhar Se noa Porque o sítio Você tava trabalhando E você simplesmente Não tem o que fazer Você tem que Enfrentar São essas situações E aí a criança Não tem noção O não ainda fica sensível Ele entende que eu não tô legal Expliquei pra ele Eu tava largada no sofá E aí ele me chamava pra brincar E tal E aí eles tem os momentos dele As necessidades dele Que a gente tem que lidar Mesmo quando a gente não tá legal Essa é a parte que eu acho difícil Você lidar com as suas próprias questões Que são difíceis Ao mesmo tempo que você tem que priorizar O filho Porque ninguém te treina pra ser mãe Então é de repente Pois é O que eu sempre falo é assim Você tá um dia vivendo uma vida de liberdade Você é nova Você tá vivendo uma vida de liberdade Criança nasce É num estalar de dedos A sua vida muda Muda Completamente Você precisa se Você vai aprendendo aos trancos Sim Então E criar um ser humano Não é fácil não E também depende muito da criança Porque tem vezes Antes de ser mãe Eu ficava julgando outras mães Sem mesmo saber O que que acontecia Agora que eu sou mãe Jamais que eu julgo Porque tem poucas coisas Que a gente realmente tem controle A gente não tem controle sobre eles A gente consegue Tentar educar eles Da melhor forma possível Só que E tem coisas que fazem parte Do desenvolvimento Que antes Eu achava irritante Porque eu nunca fui uma pessoa Que é super curto Crianças Não Eu ficava irritada Com criança Eu também Barulhenta Criança chata Mas criança é criança Criança é criança Faz parte Hoje em dia a gente vê que Eles fazem o que eles fazem Porque faz parte Da fasezinha deles Desenvolvimento deles E aí a gente aprende Mas eu acho que A gente tem essa semelhança De Antes de ser mãe Eu não curtia criança Eu sempre quis ter Os meus filhos Mas eu não era aquela pessoa Que amava ficar Com filhos alheios Sabe Ai vem Ai com a titia Era só Eu comecei a desenvolver Esse amor Pelo meu sobrinho É família Aí já começou A ficar muito diferente Mas com outras crianças Em geral E eu sempre fui Uma pessoa que Criticava E eu lembro De eventos E pessoas específicas Que eu fui Às vezes até Sabe bem FDP Os comentários Ai nossa A pessoa não tem controle Mas isso também não tem Não tem como mudar E não tem como saber Porque ainda vão ter Pessoas também assistindo Esse vídeo Em restaurante Ou em avião Reclamando de outras crianças E eu super entendo Como a gente estava No restaurante Brincando De uma criança chorando Mas é São fases bem difíceis Assim E até os pais Ficam chateados Com esses momentos Mas passam E é que a gente Tenta também Ficar lembrando Que vai passar Vai passar Mas é difícil É difícil isso Eu acho que é Uma coisa chata Que a gente Quando a gente quer ter O nosso momento Com eles por perto Não tem como Não existe Isso é um pouco chato Mas ao mesmo tempo A melhor coisa E a parte boa Tem bastante coisa São inúmeras partes boas Porque é o nosso coração Fora do peito Não É muito amor É um amor assim É um amor que chega a doer Que você fala Que dói de vários jeitos Dói porque você se culpa Sim Porque você fala É inevitável Você não se culpar Isso também é um trabalho Constante Que a culpa Não leva a lugar nenhum Mas a gente Sente Será que estou fazendo O meu melhor Ou depois que O estresse passa Você pensa Será que eu agi Da melhor forma Será que Eu não poderia ter Feito diferente Mas eles ensinam Tanto pra gente Nossa Demais Tanto, tanto, tanto Amor Mas é um amor Desesperador Assim A gente daria A nossa vida Literalmente Eu fico pensando Se tiver fogo Aqui em casa Eu daria A minha vida Pra salvar os meus filhos Isso já diz o suficiente Isso muda Quando você tem filho Você não se preocupa Tanto Nesse aspecto Nesse sentido Com você Mas com a segurança E a saúde deles Sites Olha como escreveu Sites Que engraçado Vocês já se inspiraram Em algo que vossas mães faziam Ai, que interessante Vocês já se inspiraram Em algo que as vossas mães faziam A gente é meio que Cópias Das nossas mães Ela é a cópia da mãe dela E eu sou a cópia da minha mãe Eu sou fisicamente E também Simone e Sheila Eu acho que as nossas mães Deveriam criar um canal juntas Já pensou? Vocês estariam vendo A Raquel e a B O jeito de falar O jeito de falar Vocês escutam os áudios Da mãe da Raquel E falam É a Raquel falando Ai, gente Eu adoro a minha mãe Mas eu não preciso ser Uma cópia da minha mãe Mas estou virando Valeu, mãe Te amo Beijo A gente quando vira mãe A gente começa a se colocar Num papel de filha Que a gente nunca pensou antes E a gente começa a ver Como é que foi O nosso desenvolvimento Eu até me mexo Como a minha mãe agora E as coisas que eu ficava Eu ficava criticando A minha mãe Mãe, vamos lá Faz isso Bota uma coisa lá Estou fazendo tudo igual Ai, gente É Não Se a gente se inspira Nas nossas mães A minha mãe sempre dedicou A vida dela inteirinha Pra criar os filhos Sim E isso eu acho muito inspirador A minha mãe sempre Sempre quis Tudo sempre do melhor Pra gente Minha mãe e meu pai E eu percebo que Essa busca Mas isso aqui Esse lugar não é bom o suficiente Será que essa escola Ai, será que esse lugar de morar Será que esse contexto E aí eu me pego também Fazendo as mesmas coisas Sabe A gente repete Os padrões que a gente conhece Mas a sua mãe E a minha mãe As duas tiveram filhos Muito rápidos Primeiro e segundo Muito próximos A minha mãe esperou Não foi planejada E a sua também Não foi planejada As duas tiveram Os primeiros dois filhos Dentro de Quatro meses A minha mãe tava grávida A minha mãe Não sei depois de quantos meses Ela tava grávida Eu sei que a minha A diferença de idade Minha e da minha irmã É um ano e quatro meses É, o meu É um ano e um mês Então Muito rápido Não faria isso Não recomendo Quer dizer A minha mãe Não sei como ela fez Mas tá de parabéns Parabéns, Sheila É E a sua mãe também É a minha muito Minha mãe ficou Uns três anos Em casa Sem trabalhar Só cuidando da gente Então A minha também Isso daí é inspirador O jeito que elas Nos criaram É que antes também Eu acho que existia Antigamente Muito menos cobrança Nesse sentido Como existe hoje Porque a gente tem Tanta informação Sobre maternidade Sim Sobre, né Educação respeitosa E você quer Sempre se melhorar E não que no passado Não Elas também não queriam Você melhorar Mas é que existia Menos acesso A informação Então você meio que Ia no seu feeling E comparação também Com as pessoas online Gente Eu fico É só ligar o Instagram E aí eu fico Marcando ela Em todos os vídeos Nossa, olha isso Olha aquilo A gente tem que fazer isso Aí a gente fica se culpando Aí a gente fica conversando Pelo WhatsApp A hora que as crianças Estão dormindo Ai, mas eu devia ter Será que eu podia ter Feito isso diferente Aí fica uma consolando A outra É muito complicado Gente Porque os nossos meninos Estão numa idade Mais desafiadora Então Última pergunta Pera, qual que é? Como os meninos Estão com a separação De pais Eles Sabem, né? Que vai acontecer Sabem Mas eu acho que eles Não sabem O que separação Significa Eles nem sabem Onde é que fica o Brasil Eles sabem Que tem que pegar Um avião Tem que pegar um avião Os meus pais Estão no Brasil Aí o Itai fala Ah, vovó Abisa Tá no Brasil Vovó tá no Brasil Noa vai pro Brasil O que que é Brasil? É Eles sabem Que tem que pegar um avião Que é longe Às vezes o Noa fala Hoje a gente vai pro Brasil Mamãe Mas é Eu já tô falando Parei de falar Agora Mas assim Uma semana Duas semanas atrás Eu falei pro Itai Quando o Noa for pro Brasil Você não vai poder Mais brincar com o Noa Aí você só vai falar No telefone Aí ele É Mas aí o Noa Não vai tá mais Ele Parece que ele não Ele não Fica muito tempo Focado nisso Não Que é ótimo E o Noa fala também Teve semana Passada Eu acho Ele do nada Falou Mamãe Eu não quero ir pro Brasil Eu falei Por que neném? Aí ele Quero brincar com o Itai Ai gente Só que aí A gente foi ontem Comprar uma barraca De camping Porque eu adoro acampar A gente foi escolher a barraca Eu falei A gente só vai usar no Brasil Ele quer ir pro Brasil Então eles focam Eles focam naquilo que interessa Naquele momento O que é ótimo Eu falei Eles não sabem Que é separação Realmente eles Não sabem Ao mesmo tempo Ele tá acostumado A ver meus pais Vindo pra cá Indo embora Aí daqui a pouco volta Aí fala pro vídeo Mas eu não sei Como eles processam Isso Acho que eles não processam Muito bem Eles simplesmente aceitam Aquilo que é Eu fico pensando Quando eu tinha 3 anos Eu não me lembro De quase nada Então o que eles vão se lembrar E o Ilan e eu A gente fica vendo fotos Do Itai e do Noah A gente fica pensando Nossa Como é que eles vão ser Com 20 anos Eles vão ser Pessoas totalmente diferentes Assim Eu não tenho mais contato Com a minha amiguinha Que eu tinha lá no Brasil Quando eu tinha 4 anos É uma outra pessoa Eles vão ter Porque eu acho Que a gente vai manter Essa amizade A gente vai manter Como assim eu acho Que a gente vai manter Essa amizade Nunca se sabe Ah pelo amor de Deus Eu sou uma pessoa Muito dedicada Se depender de mim Sim Mas Eu não sei o que você vai Estar fazendo Não sei o que você vai Estar fazendo no Brasil Balada Arranjar novos amigos Muita balada Sem Sem meu marido lá Praticamente o ano inteiro Eu com o Noah Balada Realmente Você vai mudar de país Eu vou estar ainda aqui Nessa mesma situação Mas e daí gente Eu vou mudar de país Mas eu vou continuar eu E meu número Talvez mude Mas eu te mando Ai meu Deus Seu número vai mudar Estranho né Aquele momento Que eu vou receber a mensagem Beatriz Seu número mudou Para o mais 5,5 É Eu me lembro que eu recebi O da Vanessa Eu achei tão estranho Imagina pra mim Como eu vou achar isso estranho Mas é diferente Porque eu vou É isso que aconteceu Com a Vanessa também Eu fiquei aqui Eu ainda continuava passando Na frente da casinha dela Vou passar todos os dias Na frente da sua casa Que foda Você não vai estar aqui Você vai estar lá Pode falar foda? O Willa falou ontem O Willa falou ontem É eles que escolheram isso Eles que querem ir embora Não somos nós Falei verdade Não é a nossa escolha Mas gente peraí A gente tem motivo Eu quero falar com meus avós Gente é a melhor escolha Se você não tivesse feito isso Você estaria ainda pensando Pensando E se acontece alguma coisa Com seus avós Aqui é vários Vários Em muitos anos Você vai estar aqui Se culpando por isso Então É óbvio que foi a melhor Mas eu acho que vai ser No começo Quando a gente chega Será que a Shira dormiu? A Shira voltou a pegar no sono Ótimo Ela chorou uns 15 minutinhos Gente Ficou um pouquinho Mas é que ela dormiu pouquíssimo Mas ela pegou no sono Pegou no sono Vai aparecer Eu acho Por um bom tempo Que é uma viagem É Porque os primeiros meses Você vai estar morando Com seus pais Você vai estar mais Curtindo né Acredito eu Não sei Você tem que curtir Porque depois de tanto Estresse aqui na Holanda Você tem que Tirar umas férias Nossa Parece que minha vida Que é um martírio Não Mas é que Só as mães Que não tem rede de apoio Que não moram perto da família Vão entender isso né Como é criar um filho Num país ótimo Mas sem rede de apoio Então Rola um estressezinho Sim Não É realmente Então Você tem que ter um momento Pra relaxar Curtir A gente vai viajar A família toda A gente vai pra praia Vamos alugar uma Lá 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 Você também vai viajar No mesmo mês Verdade Em Portugal Graças a Deus Então a gente vai Vai viajar um pouco Mas pro Noah Eu acho Eu já consigo ver Ele falar isso De estar lá De estar lá Nos meus pais E falar Mamãe Quero ir pra casa Ah sim Porque as vezes A gente sai Ele tá num lugar Diferente Ele cansa Ele fala Quero ir pra casa É Até ele entender Que casa Quero brincar Quero brincar com o Noah O Itai vai falar Isso de manhã O Itai vai falar muito Quero brincar com o Noah Isso vai ser bem triste Não Ai Gente Eu tô sofrendo Ai Eu tô sofrendo um pouquinho A minha salvação É que o Ilan A partir de setembro Nossa Obrigada Deus Que benção Que meu marido vai estar em casa Porque eu falei pra Bia Se ele não estivesse em casa Trabalhando todos os dias Eu ia entrar numa depressão Ia ser bem difícil Porque aí tá vindo É um monte de coisa junto Tá vindo o inverno Você sozinha com os dois O Itai Sem saber o que fazer E sem o amiguinho dele E o Ilan trabalhando Você sem sua amiguinha Pra dividir os perrengues Porque a gente quando tá junta A gente reclama junta Chora junta Xinga junta Chuta tudo junto Tudo É Mas é bom com o telefone A gente vai manter isso É, mas não é foda Porque realmente Essa parte De estar longe de vocês Especificamente Porque vocês são nossa família Que isso que vai ser O pior pra gente Porque não é só assim Ah, uma amiga Que eu vejo de vez em quando É a pessoa que É uma família Que a gente construiu É uma família Lógico que é Eu vejo vocês mais Do que a minha família Sim E a gente, sabe É, vai ser bem A hora que eu Quero conversar com alguém Que realmente me entende De estar passando pelas mesmas coisas Eu simplesmente venho aqui É É que eu acho que Depois de tanto tempo A gente também perdeu Esse negócio de não De ter vergonha Ter esse orgulho De não falar Sobre certas coisas Sim Porque você Especialmente Eu menos Você Leonina É uma pessoa orgulhosa Eu me lembro Que no começo Você não queria se expor Você não queria Que eu soubesse De algumas dificuldades Sim Agora Eu sinto que a gente Não tem isso Porque A gente Se usa nesse aspecto Assim Nesse sentido Porque é muito importante Ter alguém Pra conversar E você que é uma pessoa Que não curte muito FaceTime Vai ter que curtir É, não curte muito Porque eu não quero nem saber Que eu vou ligar Eu gosto de áudios Eu gravo um podcast Mas é legal Falar, né Mas você vai ter que ficar Segurando o telefone O tempo todo Vocês fazem muito isso Mas fica o tempo todo Você não precisa segurar Bota assim A B até o dia inteiro Falando no FaceTime É, eu falo com os meus pais É, eu não tenho costume Eu mando áudio pra você E você grava um vídeo Pra mim Aí eu te assisto E você ouve meu áudio Não, tô brincando Tá bom A gente vai falar no FaceTime E a gente vai mandar podcast E a gente vai fazer vlog Falando no FaceTime Eu vou assistir os vlogs dela Ela vai assistir os meus Então tá tudo Tá acabando a bateria Tá acabando a bateria Ótimo Então foi isso galera Pro vídeo de hoje Não Eu acho que ainda vou continuar Gravando um pouquinho Porque Noah e Thay Vão fazer uma farra Daqui a pouco Ela vai estar dando aula Mas de repente não Vamos ver como é que eles vão estar Depois a escolinha Eu gostei das perguntinhas Pessoal E quando o canal da Bea tiver Me manda essas perguntas Porque eu já uso pra Não, você abre uma caixinha No seu Instagram Ai, nossa Que grossa Não, tá bom Achei mais uma coisa Que me irrita na Raquel E não pode voltar Não, tá bom Eu tiro o print É uma das perguntinhas Então é isso A gente se vê já já Porque daqui a pouco Tem que acordar a Shira Olha só Pecado Ela agora pegou no sono Eu vou ter que acordar ela Pra buscar o Itália Não, mas ainda tem Daqui a uma meia horinha Meia horinha Vou buscar ela Tudo bem Ok, beleza Obrigada pelas perguntas Galera Obrigada, gente Até a próxima Não, até já 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 tem O Cid foi buscar o Itália Porque a Shira ainda estava dormindo Porque ela pegou num sono de novo, né Aí o Cid foi buscar o Itália Com o Noah E eu pedi sushi Que bom Estamos comendo Essa é a minha água Não, essa é a sua água, Fih Essa era a Baby Shira O Itália tá comendo macarrão Baby Shira tá comendo batata doce Com o copinho E eu tô comendo sushi O Itália não gosta Quer dizer, ele nunca provou Eu ofereci isso Só que ele não Quer experimentar? É Qual? Esse Qual esse? É Esse Não quer? Não Não quer? Não precisa Ainda bem, né Sobra mais pra mim Pega o Naná Mas o Naná vai ficar sujo, filho Tem macarrão na sua frente Adoro sashimi Bom Todo mundo Dormindo E Eu tô aqui Num sofá O Itália foi dormir um pouco mais tarde Do que eu queria Mas Tudo bem Tudo bem Pra mim Uma noite vencida É uma noite Que eu não Surto E eu não surto E eu falo isso Porque vocês sabem Que Com o Itália é um pouco mais complicado Fazer ele ir pra cama Especialmente quando ele tira Soneca da tarde Na escolinha Mas Eu já Fiquei alguns dias Sem hidratar os pés E aí eu percebo Que eles ficam muito ressecados Então tô aqui Com os pezinhos na água Aí depois eu passo Peguei isso Não era pra eu pegar isso Ai que saco Eu passo O creme da Flávia Que tá lá na cozinha E agora? Bom Hoje vai ter que ser esse mesmo Que é a vaselina Nem sei se vai Se vai ser legal Pros pés Mas é o que temos Que os meus pés Estão molhados E aí eu vou mandar Os arquivos pro Rafa Então eu vou aproveitar Assistir uma TV E já já eu tenho que dormir Porque tá Ficando tarde Acho que são São nove e quinze agora Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Vídeo de hoje Se você é novo no canal Se inscreve Já vai deixando seu Like E a gente se vê no próximo vídeo Beijo Tchau Tchau